Luta, respeito, total, postura absoluta Fecha a guarda, não vacila, espere o momento certo Golpe certeiro, sem tempo, para o incerto Na luta e na vida, muito para aprender Isso é Muay Thai, um estilo pra se viver Isso é Muay Thai, essa é a nossa arte Guerreiro de paz, sempre pronto para o combate Dedicação, honra e respeito Dura o treinamento, nossa vida é desse jeito Isso é Muay Thai, essa é a nossa arte Guerreiro de paz, sempre pronto para o combate Dedicação, honra e respeito Dura o treinamento, nossa vida é desse jeito Arte milena criada há mais de dois mil anos Defender seu povo, esse era o plano Com o passar do tempo ela só foi se aprimorando Perfeição, estamos sempre buscando Sem lugar pra covarde, briga que é só no ringue O mau uso dessa arte pode crer, nós não permite Bate no peito, falando que é do Thai Brigando na rua, não sabendo o que faz Suja o nome da arte, esses não nos representam Nunca foram lutadores, são crianças pirracentas Isso aqui é pra quem ama, não é brincadeira Marca Marca